Olá viva a todos! Vamos fazer aqui um review destas lâmpadas LED, são da Microsoft Run, são o modelo Nike Breaker LED, são as primeiras lâmpadas LED U10. Vamos ver aqui a caixa para vocês verem, aqui a informação que está presente na caixa, aqui as aplicações, acessórios e alguma informação. Como relativamente está a ser legal ou não, o que é que é preciso ainda, os passos. Isto é importante ter a caixa para fazer este procedimento, porque temos que ter aqui esta informação. Este número aqui que é o número para obter o certificado. Agora a confirmação, a cor da luz, os K, o brilho, o tempo de vida da ópera, tem 4 anos de garantia. Agora que o modelo delas está aqui, é este, 6421, 0DWNB, este é o modelo delas. É preciso ter alguns procedimentos para que elas sejam 100% legais. Embora diga que é legal, mas tem alguns procedimentos que é necessário para que elas fiquem 100% legais. Primeiro, temos que ver se foi aprovado, os países foram aprovados. Neste caso, vamos aqui a este site ver qual é que é os países aprovados. Neste momento só 7, eu tenho aqui uma página, vamos aqui mostrar o que aparece neste site. Ainda não há mais que vai abrir isto, é esta página que vai abrir. Para não voltar a ladeira, este é o site que temos que ver em primeiro lugar. Isto para ver as compatibilidades. Vamos carregar, e vai aparecer então esta página. Podem ver, a gente vai escolher aqui um outro, só para mostrar, por exemplo, eu vou escolher este. Já tenho aqui aberto, aqui, vai aparecer assim, vai aparecer esta página com a informação aqui. E vai aparecer aqui, as compatibilidades com os vários veículos. Vamos abrir aqui só um, por exemplo, os vendedores. É compatível com estes outros, estes vão ter certificado. Os áudios aqui, são só com estes, pois tem aqui descrito o modelo, a variante. Isto é necessário ser visto para o vosso veículo. Depois de verem que, pronto, esta disponível para este veículo. Vamos ao outro site, que é o Trust. Neste caso aqui, este aqui que é para emitir o certificado. E vai aparecer assim, vai aparecer assim, e pronto, é necessário colocar ali o número do produtor, para que seja imitido. Vamos colocar aqui os dados, que é este número que está aqui. Vai ser este número. Pronto, depois já temos colocado aqui o código. Pronto, o produto foi validado. Está autenticado. Está aqui a referência das lâmpadas. O número de lâmpadas. Pronto, está aqui estas informações todas. Ele vai pedir para que a gente confirmar. E depois ele vai ver aqui o painel ainda. Mas aqui é uma informação. E depois ele vai aparecer aqui, para que a gente carrega. E aqui temos uma homologação, neste caso, para a Alemanha. Vai ser este papel que vai acompanhar o carro, se for compatível, e que esteja junto na Alemanha. Ok? Vamos proceder aqui à abertura da caixa, e ver como é que é aqui o conteúdo que está aqui por dentro. Vamos colocar ali caixa. Aqui vai aparecer aqui um manual. A nossa campanha aqui. Tem aqui uma informação. que vai aparecer, ou está a tal situação da aprovação, que estas lâmpadas, todas as lâmpadas da Auxeran, não têm câmbulos integrados. Poderá haver carros que acuse falha de lâmpada. Embora ela funcione e tudo, mas pode causar uma informação lá de fora. Por isso é preciso adquirir aqui um equipamento adicional, pronto para fazer de câmbulos. Que vem aqui a referenciar isto. Não acontece muito, mas pode acontecer em alguns casos. Só para vocês saberem isso. A instalação. Os adaptadores. Foram o caso da carta que siga o equipador. Para afilar a informação. As reforações. As reforações. As reforações. Aqui. Aqui uma outra corrente. Aqui com o número da roupa. Então. Para fazer aqui o vídeo isto. Também. Aqui. Aqui. Aqui na caixa. Vamos lá. Estiramos a caixa. É só assim. Não são muito pequenas não. Realmente pensei que fossem mais pequenas. Isto traz um ventilador. A ventoinha. Para clarefecer a. A lampada. Podem ver aqui. Isto é fixo. Aqui o suporte. Algumas não são fixo. Não. Desaperta. Este não. Este é fixo. aqui. Contava emouvermos. Estimätim... Ia am retratado. Estimando lágoda. Vamos proceder aqui a remoção das lâmpadas na Eugênia, que estão no carro, a ver se eu consigo tirar aqui o cabo, vamos tirar estas e vamos colocar as doede. Agora temos aqui a posição certa do meu carro, este número é assim, está enfiada, verifica se está ajustada e vamos conectar aqui ao cabo, em diferente posição. Assim está ajustada, partida não haverá aqui nenhum problema com a tampa, porque tem bastante espaço, há carros que poderá haver problema, ter atenção a isso, mas as lâmpadas devem dizer que fossem maiores do que as outras, não são assim tão maiores, de cá perfeitamente no meu carro. Pronto, já estão ligadas, podem ver aqui como é que fica, é que é o branco puro, e tenho no outro lado uma da Eugênia só para operar agora, a Eugênia amarela, aqui a intensidade, está ajustada, agora vou colocar a outra, e vamos ver no escuro. Pronto, aqui estão as já montadas e no escuro, para vocês verem aqui a intensidade de luz. de luz, isto é só médios, e vamos ver na parede, fica assim. De noite, vou fazer também um teste de noite, para verem a intensidade, como é que fica de noite, pronto, aqui isto é dentro de uma garagem, ainda é dia, se tem sempre alguma luz. Ora, vamos fazer aqui o teste noturno das lâmpadas, para verem como é que está mesmo de noite, vamos lá ligar, e com assim as lâmpadas de noite. Ora, fica assim as lâmpadas de noite, posso acender e apagar, só para que vocês verem. Agora, vamos fazer o fogo, agora aqui está, vamos só aqui andar para verem. E pronto, o nosso teste está feito a estas lâmpadas, se precisarem de alguma ajuda, é só perguntarem, espero terem ajudado em alguma coisa, abraço.